E no nosso quadro Moda Nobre desta semana, eu estou aqui no Ateliê Azevedo, onde vou trazer as novidades dos vestidos de festa, porque as festas de final de ano já estão chegando, formatura e você tem que estar sempre com a elegância que o Ateliê Azevedo tem. Vou mostrar também a coleção de vestidos de noiva, sendo que uma pequena amostra do que o Ateliê Azevedo tem. É a coleção de noiva 2024. Vamos conferir agora com esse belo desfile da nossa modelo, a Tirza Nunes. Tchau. 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 Azevedo. Tchau. 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 Tchau.